No ano em que o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos, o Brasil cedia, pela primeira vez, o maior evento de proteção ao consumidor do mundo. A abertura oficial do 20º Congresso Mundial da Consumer Internacional foi realizada hoje e quem mostra pra gente é o repórter Leandro Alarcon. O Código de Defesa do Consumidor completou em 2015 25 anos de existência. Durante todo esse tempo, se tornou uma importante ferramenta para que os consumidores possam cada vez mais garantir os seus direitos. É ele que define as responsabilidades na relação entre consumidores e empresas e com as festas de fim de ano chegando, ele pode ajudar e muito na hora de ir às compras. Eu acho muito importante porque defende a pessoa que está sendo lesada pelo supermercado, que acabou todos os preços do supermercado. A gente chega no caixa e é outro valor. Sempre tem que ter consciência do que está fazendo e do Código do Consumidor. Até porque a gente tem que saber dos nossos direitos para poder exigir mais tarde. Segundo o presidente do Conselho do Consumer International, uma organização internacional de defesa do consumidor, James Guest, A lei adotada por aqui transformou o Brasil em uma referência no assunto na América Latina. A declaração foi feita durante a abertura do 20º Congresso Mundial da Consumer International, que acontece em Brasília. O tema do Congresso é apresentando uma nova visão para dar poderes ao consumidor. No caso do Brasil, o destaque foi o uso da internet para mediar problemas entre consumidores e empresas. Um exemplo é o portal consumidor.gov. Hoje nós temos 290 empresas, 290 empresas conveniadas, que participam do consumidor.gov. O consumidor.gov, ele é na verdade uma interação que se faz entre empresas e consumidor. E o governo, eu costumo usar essa figura, Juliana, ele é um mordomo, que apenas conduz a relação entre empresas e consumidor. Para quê? Para que os conflitos sejam resolvidos. Para quê? Para que os conflitos não sejam judicializados. A presidenta Dilma Rousseff também participou da abertura do evento e disse que as políticas para a redução da desigualdade social conseguiram tirar nos últimos anos mais de 30 milhões de pessoas da pobreza, que, consequentemente, adquiriram maior poder de compra e se tornaram consumidoras. Nos últimos 13 anos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 40 milhões às classes médias. Isso significa que transformamos milhões de pessoas que estavam excluídas em consumidores. E a partir do momento, como nós sempre dizemos, que o fim da pobreza é só o início, é o início do quê? É o início da cidadania do consumidor. E por isso, para nós, a regulação das relações de consumo é parte intrínseca da agenda de desenvolvimento econômico e social que implementamos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que as ações do governo voltadas para a área de comércio e consumo têm o objetivo de incluir cada vez mais o cidadão. Por isso, estabeleceu a proteção ao consumidor como política de Estado. Todas essas ações fazem parte da nossa agenda de trabalho para segurar que as brasileiras e os brasileiros tenham pleno direito de consumir produtos e serviços seguros de qualidade, com garantia também de bom atendimento. O portal consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014 e funciona como uma plataforma de reclamações que permite o contato direto entre consumidores e empresas. O site ainda é utilizado como fonte de pesquisas e de elaboração de políticas públicas para o consumidor. O portal já conta com mais de 178 mil atendimentos finalizados.